o último dia pré-golden week e nós tá com querendo que ontem tivesse sido o último dia pelo menos o sol tá bonito o sol apareceu ai tomara que não chove esse fim de semana acho que vai gente olha funciona assim faz só a semana toda enquanto a gente tá lá dentro da fábrica que não faz diferença mas quando dá fim de semana chove é isso essa é a vida do trabalhador bora lá né mamitinha então bora né meu amor eu ainda não comecei a raciocinar eu também não Oi gente começou o feriadão por aqui e o golden week é uma junção de quatro feriados aqui no Japão e começa no finzinho de abril né e por isso a gente ficou sem trabalhar a semana inteira o fim de semana foi bem chuvoso então nós já aproveitamos para ir cedo no supermercado a gente tomou um café da manhã lá e eu já comprei umas coisas para fazer coxinha que eu tava com bastante vontade de comer e ficou ótimo gente se vocês quiserem a receita já comenta aí que eu gravo um vídeo ensinando olha essa cadeira tá bem bonita ela tá por 12.900 ienes essa aqui tá bonitinha também ó é tipo uma poltrona só que eu não achei o preço dela aí aqui tem umas coisas tipo alguns sofás algumas opções de uma cadeira aqui tem umas máquinas ó de lavar ó a média de preço 22.900 só que essa é maiorzinha 15.000 17.900 isso aqui é tipo acho que máquina de eu não sei se é máquina de lavar louça ou se é geladeirinha pode ser que seja tipo mini geladeirinha aqui eu vi que tem umas geladeiras ó essa é grande bem legal 80 mil quase e as geladeiras aqui elas abrem dos dois lados ó vou mostrar para vocês ela abre desse e abre desse lado aí além dessa parte tem aqui umas gavetinhas e mais dois gavetões aqui embaixo que é tipo freezer aqui tem umas coisas tipo eu vi que tem ó carteira da Louis Vuitton e na segunda-feira a gente recebeu esse amigo em casa a gente saiu para almoçar fomos na loja de usados e depois eles ficaram tocando música em casa e no dia seguinte a gente acordou e foi para a praia gente é a gente foi para uma praia chamada Utsumi que fica em Haiti e o caminho para essa praia é super lindo tem umas casinhas diferentes bem diferente do que a gente está acostumado a ver né aqui em Cannes e lá a gente foi para almoçar em um restaurante super legal chama 37 café eu achei imperdível o passeio para quem mora aqui na nossa região ele fica assim com uma vista para a praia e o cardápio é bem bem gostoso mesmo então a gente chega tem esse trailer na frente onde você pede né a comida e você senta no deck para poder comer com a uma vista para a praia mesmo e as nossas escolhas foram um prato com frango para o Leão e eu pedi um com salmão e as bebidas foram uma limonada com gengibre e de sobremesa um sorvetinho né que a gente gosta de um sorvete e um pouco depois do almoço a gente desceu para a praia e ficamos por lá sentados na areia a gente tinha pensado em pegar um pôr do sol mas os meninos foram bater uma bola lá aproveitaram para se divertir um pouco foi bem legal e depois a gente voltou para casa né onde a gente ficou cantando tocando um pouco mais e aí eles dormiram aqui e foi uma noite bem gostosa com os amigos e uma curiosidade gente é que esses peixes que eles penduram aí eles representam as crianças na verdade cada cor do peixe representa uma pessoa da família por causa do dia das crianças né e nesse dia a gente acordou e foi para Tadimi que é uma cidade bem pertinho aqui de Cannes para fazer uma oficina de cerâmica isso aí foi um presente muito legal para mim foi uma das melhores partes do Golden Week que o Vini e a Elisa deram para gente e nessa cidade de Tadimi ela é muito famosa né pela produção de cerâmicas artesanais tem várias coisinhas descanso de rache tem muitas lojas né que você pode comprar essas cerâmicas é uma coisa mais linda que a outra e para quem gosta de coisas de cerâmica assim como eu dá vontade de levar tudo gente porque as coisinhas são bem feitinhas bem fofas mesmo tem alguns ceramistas que vendem nessas lojas que o trabalho deles gente pode chegar a custar uns 200 mil ienes olha essa xícara estava 120 mil ienes então tem para todos os bolsos e gostos né antes da oficina de cerâmica começar nós paramos nesse lugar aí com estilo super tradicional é um uma loja que tem uma cafeteria assim dentro e tem esse jardim japonês super lindo tinha várias pessoas lá tirando fotos e aí a gente parou para tomar um chá né lá e a gente deu sorte de vagar na hora justamente a sala com tatame é você senta no chão mesmo ali no tatame né e nós pedimos um chazinho eu pedi um sorvete de moti super diferente assim do que a gente tá acostumado né no Brasil achei muito gostoso veio um docinho de feijão junto e aí a gente partiu para fazer a nossa tão esperada oficina de cerâmica e foi num lugar um lugar incrivelmente lindo gente eu gosto muito de natureza e tal e o ateliê ele fica nesse lugar cheio de verde então a gente subiu para começar ali o professor ele explica que a gente pode fazer dois objetos né nós optamos por fazer uma caneca e um pratinho então a primeira tentativa foi essa é eu confesso que foi um pouco mais difícil do que eu imaginava é se você não tiver muita atenção ali na hora que você tá fazendo o seu objeto ele desanda muito rápido sabe muito muito bom muito bom E nessa hora o professor ajudou a gente a retirar a primeira peça para a gente poder começar a segunda. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E aí, depois que você finaliza suas peças, eles têm tipo um mostruário onde você escolhe o acabamento que você quer dar para a sua peça. E o que a gente escolheu foi esse azulzinho aí, um azul mais piscina. E essas peças, elas não são pintadas por nós, elas são pintadas por eles na oficina, porque elas precisam passar por uns processos de queima, então levam alguns meses para elas ficarem prontas, né? E esse foi o resultado da nossa produção, gente. A Elis e o Vini, eles fizeram o tchauã, canecas, o Leon fez essa caneca aí com uma cinturinha, prato. E depois eles pedem para a gente aguardar nessa salinha de cima, só para poder finalizar mesmo a oficina, pegar o endereço e etc. E assim terminou a nossa oficina de cerâmica em Tajimi. E aí, gente? Paramos aqui um pouco no Outlet em Tóquio para conhecer. Na verdade, a gente não veio nem comprar nada assim, só paramos para conhecer mesmo. E tem bastante coisa legal aqui, o Outlet é grande, tem um paisagismo bem bonito, achei bem legal. E quem sabe, numa próxima vez, a gente não vem aqui para fazer um vídeo, para mostrar para vocês como que são as lojas, os preços e tal. E aí eu vou filmar um pouquinho aqui de como que é para vocês verem. Nesse Outlet tem umas lojas assim bem famosas, lojas grandes, né? Tem Adidas, Nike, tem também algumas lojas específicas aqui do Japão, mas como ele é um Outlet de rede, tem essas lojas que tem no mundo todo, sabe? Tipo, Michael Kors, Kate Spade e tem descontos de até 70%. Então, o Outlet é uma boa oportunidade de você fazer suas compras com preço legal. E no dia seguinte, nós fomos para a capital aqui da nossa província, para poder visitar o Castelo de Guifo. Chegamos aqui em Guifo, na capital. Aí vamos visitar o Castelo de Guifo, olha lá, lá no topo da montanha. Vamos ao Castelo de Guifo, pegar o bondinho, né? É, os Kaidensha. Kaidensha. Não, não é que fala, né? A gente que está falando assim. É, vamos pegar o bondinho para chegar até o Castelo de Guifo. Esse vai ser o segundo castelo, né? Que a gente vai ter visto aqui no Japão. É, Inoyama e Guifo. Inoyama e Guifo. Depois ainda vai faltar conhecer o de Nagoya. Ou o Samurai passando lá. Por que será que eles ficam assim, é, mais pela... Sei, é, pelo... Pela temática, talvez. E aí nós já entramos para poder pegar o teleférico. E lá, inclusive, a gente encontrou uma família de amigos do Vini. Tinha essas criancinhas super fofas. E, gente, o castelo fica realmente muito alto. Ó, como dá para ver aí. Sobe bastante. E a gente está numa época agora, né? De primavera. As árvores estão bem verdinhas. A vista fica incrível. E você tem opção também de subir a pé no castelo. Não pelo teleférico. Mas não foi o nosso caso, né? O Castelo de Guifo foi reconstruído. Ele não está na sua forma original. Porque, durante a Segunda Guerra Mundial, foi um dos castelos bombardeados. Então, na década de 50, eles reconstruíram o castelo. E, dentro dele, você consegue ver um pouco da história ali. Você consegue ver as armaduras usadas pelos samurais. E é bem legal, assim, você conseguir saber mais sobre essa parte antiga do Japão. E, chegando no topo do castelo, tem esse mirante com uma vista panorâmica incrível. Os castelos eram construídos estrategicamente em pontos bem altos e que facilitavam a visão de todo o seu entorno. E então, nós colaboramos comayando o nosso atawaio. Olá. Você ainda é muito louco! Hum... E no dia 5 de maio Que foi o dia que a gente foi visitar o castelo de Gifo Também é comemorado o dia das crianças no Japão Então estava tendo algumas atividades Lá na parte de baixo do castelo Os samurais estavam deixando as crianças Colocarem armaduras Meninas usando kimono E foi bem legal E no nosso último dia de passeio Da Golden Week A gente foi pra Nagoya E paramos nesse lanche Que é de uns brasileiros Pra comer hambúrguer Gente, estava maravilhoso É um hambúrguer com temperinho mineiro E depois a gente foi pra Bindi Que é um bar que eu já mostrei aqui pra vocês Em outro vídeo É um bar que tem cervejas do mundo inteiro Super diferentes Tem umas cervejas artesanais E vale muito a pena A ida nesse bar, viu? E assim a gente finalizou mais uma noite E a nossa semana de descanso e passeios aqui no Japão Quero agradecer muito A nossa família Os amigos aqui do Japão Que fizeram desse feriado Um feriado muito legal E inesquecível pra gente Obrigada por você ter assistido até aqui Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar o seu like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau